DOBROIS Agora eu lhe aberto a leda Do lado ou melhor dos dois lados Tu aqui me encontrou dos meus niggas Chegamos por sempre se incomoda Agora eu lhe aberto a leda Do lado ou melhor dos dois lados Tu aqui me encontrou dos meus niggas Chegamos por sempre se incomoda Pipoca, 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 boi doce Chegamos no bordo, encontramos boi doce Che, conta a moca chegou Carla já deu marido, se borrou Olha a vizinha maribão, não tá bom Olha a vizinha maribão, não tá bom Corrida, essa doça no beat Mostra quem siga, vamos aleijar todas as minhas E foi, de dedas de seu agüera Ela gostou da trofeira Que se me diga, não dá deu Agora eu lhe aberto a leda Do lado ou melhor dos dois lados Tu aqui me encontrou dos meus niggas Chegamos por sempre se incomoda Agora eu lhe aberto a leda Do lado ou melhor dos dois lados Tu aqui me encontrou dos meus niggas Chegamos por sempre se incomoda Eu lhe tiro nada Make-up de fitness Esse do que eu sou pra quem tem vaga Eu lhe tiro o make-up Vai tirar Vai tirar Esse toque eu sou pra quem tem vaga Esse toque eu sou pra quem tem vaga Esse toque eu sou pra quem tem vaga Vou dançar, tche, tche, tche Vou dançar, tche, 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 tche Agora eu lhe abri tua leda Tua leda Tua leda 1, 2, 3 Agora eu lhe abri tua leda Dois lados, um iodo, dois lados Quatro mil com todos os nigos Chegamos sem se incomoda Agora eu lhe abri tua leda Dois lados, um iodo, dois lados Quatro mil com todos os nigos Chegamos presença incomoda